Bom dia, gente! Tudo bem? Então, a gente já tomou café, aí tomamos um super cafezão hoje, meu marido que fez o café. Aí ele fez ovos mexidos, bem gostosos. Aí ele fez tapioca, 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 ovos mexidos, pão com doce, pão com manteiga, enfim. Ah, é pão de queijo, ou seja, foi um super café. Até porque a gente acordou, era depois das 10h30, isso inclui a Elisa também, a Elisa dormiu. Ela tomou uma mamadeirinha dela de manhã e dela seguiu até 10h30 com a gente. Aí eu e o Paulo, claro, aproveitamos e seguimos o ritmo, né? Fomos até 10h30, então a gente foi tomar café, era quase 11h30 da manhã. E a Elisa, no caso, o segundo café dela, né? Porque o primeiro é a mamadeirinha dela de manhã. Que eu misturo com um mingauzinho, que é orgânico, não é mucilom. Um monte de gente usa mucilom. Eu uso um mingauzinho orgânico da Jasmine, que é muito bacana. Mas é só nesse, tipo, só na mamadeira dela de manhã. Eu, na verdade, vou fazer um videozinho agora falando sobre a comida da Elisa, explicando direitinho como é que ela tá comendo e tal. Aí eu explico direitinho o mingau, explico tudo como é que eu faço. Enfim, gente, agora eu tirei que tá um dia super lindo. A gente provavelmente, ela tá sol, não sei se dá pra ver. Aqui é a parte de trás da minha casa. É, eu tirei agora de manhã, o Paulo foi, foi, levou a Elisa pra passear um pouquinho, lá na casa da bisavó dela. E, é, eu tirei agora amanhã pra dar uma arrumadinha nos quartos, sabe? Então eu vou dar uma ajeitada no quarto de todo mundo aqui. E, depois disso, a gente possivelmente vai dar um passeiozinho, ó, que tá um dia tão gostoso pra dar uma passeada, sabe? Então, acho que depois disso eu quero ver se o Paulo, se, se, como é que chama? Se empolga em dar uma passeadinha. E, enfim, daí eu ligo vocês, tá? Então eu vou dar uma arrumada nos quartos agora, tô aqui no quarto da Elisa, ajeitei o guarda-roupa dela, tento separar a roupa que ela ainda já não usa mais. Quero separar tudo, porque eu não sei, na verdade, direito o que ela tem e o que ela não tem, sabe? Só quando a gente separa tudo, que a gente vê o que realmente ela precisa e o que não precisa comprar. Então eu quero ver se eu faço isso agora. Ó, toda aquela parte que tá aí em cima, ó, é tudo roupa que ela já perdeu. Que eu vou guardar, né? Nunca se sabe se vai ter o quarto, se não vem o quarto bebê, vamos ver. A gente ainda tá analisando as possibilidades. Então toda aquela roupa lá é guardada. Esse negocinho que era dela também usar, também vai guardar. Esse berço, que é o berço de viagem, que eu acabei não trocando, eu também vou guardar, porque hoje de manhã eu já vi ela pondo o pezinho pra cima, eu falei, ah, vou ter que comprar uma cama. Então assim, já muita coisa eu já tô guardando e eu tô separando. Agora eu tenho que ver essas partes aqui de baixo pra ver o que serve e o que não serve, pra começar a ver o que ela precisa. Então é isso, gente. Vou dar uma ajeitada aqui, ajeito o quarto das crianças, o meu lá pra lá e daí depois eu ligo vocês, tá? Beijo, tchau. Tá jogando futebol. Olha lá, pai. Vai, vai, olha que bom. Vai, solta. Solta, Lelinha, solta. Solta, vai, vai, vai. Deixa ela, deixa ela, deixa ela. Olha lá ela chutando, pai. Vai, amor. Deixa ela. Vai, Lila. Pega, pega. Chuta, gol. Vamos, vamos passear. Tá, vamos deixar a bola. Eu vou levar. Não, ninguém vai levar. Oi, gente. Já é fim do dia e eu comecei a arrumar todos os quartos que eu tinha falado, né? Aí depois a gente saiu. Mas me deu um negócio pra arrumar tudo. Sabe quando você começa a arrumar uma coisa e der uma coisa vai levando a outra, que vai levando a outra. Quando você vê, você tá, tipo, construindo uma casa nova, sabe? É mais ou menos isso que não aconteceu hoje. A ideia era só arrumar os guarda-roupas. Mas assim... Ai, tô até cansada. Aí eu fui arrumando os guarda-roupas, fui arrumando tudo, aí fui limpando, limpando, aí fui pro quarto das crianças, aí tirei pó da onde... Tipo, tirei brinquedo dos lugares pra tirar pó. Agora eu tô passando pó no meu chão, por isso que eu tô me mexendo assim. E daí... Separei roupa que não servia das crianças, da Elisa eu guardei, né? A das crianças eu separei pra dar mesmo, porque roupa de piar... Depois de uma certa idade... Quando é bebê, você até consegue guardar bonitinho, sabe? Mas depois de uma certa idade, eles simplesmente destroem a roupa. Tipo, não tem como guardar. Aí eu separei... É óbvio que tem gente que usa, né, ainda. Então é igual eu separei... E aqui em casa sempre aparece gente pedindo coisa. Então eu separei pra dar, sabe? Mas... Mas assim, meus filhos usam muito bem as roupas. Assim, até, tipo, dar umas rasgadinhas, sabe? Mas igual eu vou separar, porque... Não é mesmo assim, tem gente que... Que não dá bola, né? Pra isso tá certo mesmo. Não tem que dar bola. Não é que eu dou bola, entendeu? Eu, na verdade, meus meninos vivem com roupa rasgada, sabe? Eu não dou muita bola pra isso, não. Mas eu só gosto de dar uma liberada no armário. Sabe? Então eu tiro o mais velho... E vou liberando o armário, sabe? Na verdade é esse o intuito. Liberar um pouco de espaço. Porque senão ele junta muita poeira, junta muita, sabe? Eu vou apagar aqui e vou lá pro quarto dos piados. Porque eu tava no quarto da Elisa. Enfim, aí eu acabei tirando... O berço da Elisa do lugar. Aí, como a Elisa, ela às vezes mama e joga e cai leite... Tava meio manchadinha, sabe? Embaixo o berço. Sabe na partezinha que fica o... O colchão... Então eu tirei... Pus o colchão pra fora. Aproveitei o pouco do sol que tinha. Pus o colchão pra fora. Essa é a nossa árvore da família. Pra quem é o corredor. Então, pus o colchão pra fora. Aí... É... Agora eu já vou subir o colchão porque já tá anoitecendo. Olha só. Gente, eu acho super lindo... O pôr do sol aqui na frente de casa. Olha que tudo, gente. É sério. Eu acho lindo esse pôr do sol. Olha as cores. Ai, não é tudo? Gente, maravilhoso, né? Enfim... E só uma coisa que eu queria fazer e não consegui fazer hoje... Que é liberar esses brinquedos. Ó, os P.A. tem esses brinquedos aqui e mais aqueles. Eu quero ver o que eles usam e o que eles não usam. Pra... Pra dar, né? Os brinquedos que eles não gostam e tal. Às vezes eles ganham brinquedos que eles não gostam. Aí eu quero ver se eu limpo alguns. Ou guardo, né? Às vezes tem brinquedos que eles não estão usando agora. Mas pode ser que eu usei depois. Então eu vou ver se eu guardo alguns. Então tá, gente. Quando eu começar a jantar eu... Eu chamo... Eu ponho vocês de novo, tá? Beijo, tchau. Ó. Os Minecraft que os P.A. pegaram da festa. Os papadinhos no cinto. Enfim, gente. Depois eu venho com vocês de novo. Tchau. 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 Gritando com o que, amor? Com... Oliva? Eu só tô falando com óleo de oliva. Porque o óleo de coco não alcançava a quantidade. E a gente não queria comprar óleo de soja para o higiênico. É, a gente escolheu... Então a melhor opção foi o óleo de oliva. Óleo de oliva. Mas normalmente a gente faz com óleo de coco. Mas é que o óleo de coco tá acabando. Depois a gente vai comprar. E a Elisa tá jantando. A Elisa vai jantar já, porque já vai pra cama. Porque hoje é dia de... Filme. Ah, hoje é dia de... Filme. Ai, amor. Ânimo. Hoje é dia de... Filme. Ai, amor. Nico e Thomas, hoje é dia de... Filme. Ah. Eu acho que eu não falei o que o Paulo ia fazer. Eu acho que eu mostrei o Paulo fazendo as... As milanesas. Mas eu não falei o que que ele ia fazer. Ele ia fazer... Ai, como é que chama? Eu quero quando faz com milanesa e faz... Ai, esqueci o nome disso, gente. Eu já tenho que desligar. É... Gente, esqueci o nome do prato. É quando você faz milanesa. Ai, você põe com molho de tomate, com queijo e presunto. Como é que é, gente? Enfim. Dá uma olhada. Ó. Tá vendo? Que delícia. Tem milanesa, queijo, presunto. Molho de tomate. O que que foi aí, gata? Molho de tomate. Qual que é o nome, amor, desse prato? Oi? Que eu esqueci. Filé de frango parmegiana. Parmegiana. Ó. Viu como o seu cheiro já tava assim de mexicano? Ah, mas tá sensacional. Parmegiana, gente. Então é filé... Então é filé... Ai, o Paulo botou isso aqui. Filé de frango parmegiana. Olha lá. O que o Paulo tá fazendo? Vamos lá ver? Vamos lá. Peraí, deixa eu só tirar isso aqui. Gente, acho que vocês tão meio... Nas... Tá meio nuvem, assim. Ó, a gata foi mear lá em cima pra acordar alta. Nico, pegue a gata lá de cima que senão ela vai acordar bebê. Traga ela pra cá. Ai, sempre que tem essa gata, tu vai lá na porta da bebeira e beija-do-lhe. Eu gosto desse... Eu gosto do queijo, assim, sabe? Ui, cuidado, meu irmão. Ó só, gente. Filé de frango parmegiana. É, filé de peito de frango. De peito de frango. Era isso que eu tava querendo lembrar. Parmegiana. Gente, tá uma deliciada. Ó como a gata não para de mear. Ela quer entrar no quarto, se for. Ela quer dormir, cara, bebê. Peraí. Vou achar. Assim que não, ela dorme com os moleque. Chatona. Ó lá. Ó a bola, corta. Quer pegar um quarto? Ó lá, ó lá. Não, amor. Eu quero admirar você cortando. Tá, mas se você pegar um quarto, eu tiro esse pedaço. Só que você vai poder mostrar mais aí, meu irmão. Tá, bem. Vou pegar o prato. Ai, faço bagulho. Faz uma colher aqui. Quantos pratos eu pego? Pego quatro, né, gente? Vai comer todo mundo junto. Ai, eu acho que tem que lavar o prato. Se bem que dá pra pegar esses dois pequenos pras crianças. E esses dois fundos pra gente. E esses dois grandes. Não é isso que pediu. Quem é que você pediu? Pediu. Apenas pediu. Ai, Paulo. Bagunçou minha decoração. A lá, a lá. Muita calma nessa hora, gente. Você fez aquela crosta de química, foda-se, 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 foda-se. Nossa, amor, é grande, hein? Deixa eu... Ah, detalhe, né? Parece ser todo assim, mas você explicou como é que a gente fez isso aqui, né? Ah, como assim? Com sal do Himalaia, com tempero sem sódio. Ah, sim, claro. Isso aí é básico, né, gente? Tipo, é super saudável. Deixa eu colocar aqui. A gente usa sal do Himalaia, tem perfeito, sódio, esses temperinhos prontos, tá? Aqui não tem sódio. A única coisa diferente aqui que tem sódio é o presunto. Salt free. É, a única coisa é o presunto e o queijo, né? É, porque você não tem como escapar. Ah, não existe ainda um que tenha uma base tão boa. Mas assim que a gente descobrir que queijo seja feito sem esse sódio comum... Tem queijo orgânico, se eu não me engano. Não, mas ainda assim ele vai sal. Ah, ele vai, né? Vai. Ó, isso aqui, cara. Eu experimentei isso aqui. Que é o queijo... Que é o queijo queimadinho. Ó. Esse aqui tá o catiço, né? E o óleo que vocês estão vendo aqui é o próprio óleo do queijo e o óleo de oliva, né? Olha eu falando no teu blog. Então fala, amor. Quando você fala eu ganho mais visualização, você vê? Por quê? Sei lá, tem uma vez que a gente falou umas besteiras lá e a gente me encheu de comentário. Eu vou colocar aqui para você ver. Eu vou duvida. Ah, mas aqui eu falei besteira. Agora eu não tô falando besteira. Eu quase nunca falo besteira. Não. Eu sou íntegra. Sério? Sério, centrada. Não, gente. É isso que a gente vai comer. Hum. E vamos assistir? O que que é? Matrix. Não é Matrix. A gente podia assistir Matrix com as crianças. Cada um na sua casa. Cada um na sua casa. Parece ser muito bom esse filme. Eu quero muito ver. É, não sei. Foi uma indicação do meu irmão, né? Para comer as histórias. Não, mas antes do teu irmão falar, eu já tinha ouvido falar que é bem bom. Eu vou contar para vocês agora uma história. Agora eu vou falar besteira no meu irmão dessa história porque puta que pariu. Quem indicou aquele filme sério? Na boa. Quarentena? É. A gente pegou e assistiu Avatar. Aí teve uma amiga da Karine que chegou e falou, ah, Avatar é uma merda. Assista um quarentena. Aquilo sim é que é filme. Porque não sei o que. Bem, aí depois de assistir esse filme eu entendi qual era o probleminha que ela tinha. A gente começou a fazer tudo o contrário. Todos os filmes que ela falavam que era ruim e a gente via porque com certeza eram bons. De fato era. E todos os filmes que ela falavam que era bom a gente não pegava porque realmente era ruim. Porque era ruim. E de fato a gente constatou. Quarentena, gente. Que absurdo. A gente constatou que era assim que funcionava. O filme que ela falava que era bom era ruim. O filme que ela falava que era ruim era excelente. Na verdade, minhas amigas no geral tem um péssimo gosto pra filmes, né? Gente do céu. A gente recebeu cada indicação. Não vou falar agora. Qual filme que foi. Qual? Outra indicação você não lembra? Meu querido John. Puta que me pariu. Que filme de merda. Paty. Se você tiver assistido. Se você tiver assistido e ver esse vídeo, sério, vai te fuder. Cara, o filme é muito ruim, cara. Paty, o Paulo quase me bateu. A mulher é uma filha na puta total. Ah não, assista meu querido John porque é maravilhoso e não sei o que. A mulher sozou o plantão. Gente, aquela menina é muito burra. Nossa, é sério. Eu não gosto de gente burra. Nem filme, nem... Não, não é que ela é burra. Ela é bitch. Ah não, ela é burra. Ela é burra e bitch. Ela é os dois. Tipo, quem é aquele cara? Ah não, vou casar com você porque eu tenho câncer. E tipo, e o meu filho tem que ter uma mãe. Gente, ele podia dar ao filho, passar lá no papel pra ela. Sem precisar casar. Não precisava casar. Ele ia morrer. E aí ela fodeu com o cara e ficou a guerra toda esperando. Ele ia morrer. Ele pode daí buscar advogado e tal. Olha, eu quero passar o nome lá. Qual que é o nome do negócio? A guarda. A guarda do meu filho pra ela, uma amiga. Pode passar, porque ele não tinha familiares. Não, fora que o negócio é do... Mas não fez ela casar com ele. Se não me engano, do diretor... O cara foi sacana. O cara falou pra mina que era pra casar com ele, pra ele... Porque ele tinha câncer. E a mina, como é muito boa... Ela era muito boa. Sim, boa. Ela casou com o cara do câncer terminal por causa do amor que ela tinha pela filha do menino do cara. Então, é muito boa. Não é, gente. Ah, toma no cu. Desculpa aí. Não, gente. Mas é um filme de bosta. Querido John, não é legal. Não é bacana. Não assistam no filme de bosta. A mina não é boa. A mina ou é muito burra ou é muito bitch. Um dos dois. Tipo, não existe meio termo. Ou ela é muito burra... Ela não é boa. Tipo, boa... Ela não é boa pessoa. Não. Tipo, ou ela é muito bitch, entendeu? Ou ela é... Ela é tipo a mulher do jardineiro. Tonta. Entendeu? Então é isso, gente. E a gente vai assistir... Quer assistir um filme de massa? Assista Interestelar. Interestelar? É. Tem aquele outro que o Luiz disse que ia assistir hoje, que foi mais bacana. Qual? Aquele lá. Daquele casal lá. Que casal? Aquele casal que era fora do negócio, que a menina tinha sonhos e realidades dela faria coisas que... Divergente. 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 Que bem é bom. A gente assistiu ontem em Rápidos e... Velozes e Furiosos e Sete. Ai, eu amei. Pra mim, fugiu do contexto. Eu amei, eu amei. Mas assim, zoa qualquer filme do James Bond. Ah não, meu, pra quê? Missão Impossível não existe mais. Missão Impossível acabou, porque... Tipo, acabou Missão Impossível. Só por causa daquela cena que eles eu não vou contar. Não, não. Não vou dar spoiler pra quem não viu. Só... É sério, acabou com todos os Missões Impossíveis e todos os James Bond. Tipo... Já foi. Velozes e Furiosos na frente. Eu particularmente adoro Velozes e Furiosos. E tipo, não importa se o Dom vai pro lado de um penhasco e cair de pé. Eu sei que não tem nada a ver, que nunca aconteceria, mas, meu... Vamos que vamos, vamos, entendeu? Vamos que vamos. Vamos, vamos então já, com as crianças. E eu falei pro Paulo, eles já fizeram tudo com carro no Velozes e Furiosos. Tudo. Já, agora, eles estavam jogando carro de um avião. Ou seja... Puta, eu não ia falar essa parte porque é o spoiler do filme, caralho. Carro de avião. Tava no trailer, amor, isso. Que eles jogaram carro de avião. Gente, não tem mais o que fazer com o carro. Entendeu? Só se, sei lá, tirar do bolso um carro. Tipo, não existe outra. Só se for agora o carro que ele traga um bolzinho, que você tiver numa cápsula assim e joga ele... Vira o carro. É, sabe? Não tem mais o que fazer com o carro. Quero só ver noito. Então tá, a gente vai já sabe. Despaixa o povo, agora eles vão comer. Despaixa o povo. Tchau, gente. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.